Um dia Jesus, ele voltará Um dia sim, ele me passará Um dia, um dia Um dia eu vou subir o céu Deixar esse corpo morrer E pensar verificar Um dia eu voarei Um dia Jesus, eu precisarei Poder de um disco voar a dor A te trazer, aprenderei Ao brinde do Senhor A força que eu trouxe aqui A raia de mim é forte, me levanta de mim Assim vai ser, se darei Poder de um disco voar a dor Eu responderei Estou, Senhor Estou, Senhor A te honrar Eu batirei Eu batirei Eu batirei Eu batirei A casa do meu rei A gravidade A gravidade Eu vencerei E passe a passe eu vencerei A geogra 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 Amém.